E eu acho que tem uma coisa que as pessoas têm que entender, que por mais trágica que tenha sido a morte da Marília, e meus sentimentos aos familiares e todo mundo, ela era famosa, as pessoas vão comentar, né? Não tem como não... É, exato. A gente vive nesse mundo, infelizmente. Se você é famoso e um acidente de avião chama atenção, independente se a pessoa que estava lá era famosa ou não. Se é famosa, isso aumenta mais ainda. Ah, aumenta. Infelizmente é o mundo que a gente vive. Eu tenho a mesma linha dele, assim. Eu não falo de acidente aéreo quando ele acontece. Sempre isso. Porque você não sabe o que aconteceu. Mas eu falo de acidente aéreo no canal. Depois que aconteceu a investigação. São acidentes que já foram investigados. E por que eu falo? Porque é muito importante as pessoas saberem que um acidente leva a mudanças na aviação. Então é só uma maneira dela saber que o acidente acontece, ela entende sem sensacionalismo por que ele acontece, e ela entendendo, ela passa a ter menos medo de voar. Porque ela sabe, pô, então aquilo que aconteceu em Congonhas ou em qualquer lugar assim, a aviação mudou depois daquilo, então não vai acontecer mais. Então eu falo isso. Mas assim, aconteceu acidente hoje e vem, realmente a mídia vem em cima. E aí, eu sempre fui, eu bati nessa tecla, eu escrevia no meu blog, pô, tem que esperar, tem que esperar. Mas eu era pequenininho. E agora, eu tenho uma relevância para falar de aviação. As pessoas cobram isso. E agora eu falei, bom, está todo mundo me chamando, então agora eu vou para o mainstream falar, tem que esperar a investigação oficial. Pô, agora eu tenho uma voz falando, moçada, não adianta querer descobrir a causa do acidente em dois dias, que demora um ano e meio para saber a causa de acidente, entendeu? E aí é uma maneira de ficar educando as pessoas, assim, ó. Pô, realmente, o cara não está falando achismo, ele não está falando que caiu porque o piloto errou, por causa disso, por causa daquilo. Não, ele está só falando, vamos esperar a investigação. Eu acho que é um tipo de educação. E muita gente veio comentar justamente isso que você falou nos comentários da nota. Acho que é a foto mais curtida que eu tenho no Instagram, muito comentário. Porque eu falo na nota, sim, qualquer opinião que é dada agora não passa de achismo e opinião inútil. Por que opinião inútil? Porque se eu for querer tentar desvendar o que aconteceu, eu vou estar mais atrapalhando do que ajudando. E quem fala, como o Lito disse, foi para falar sobre o que aconteceu, sobre um fato, né? Não é isso que eu não quero que as pessoas falem. Não é que eu falo, não. Ninguém fala. Ninguém fala do assunto. Ninguém fala do acidente. Aconteceu, mas abafa. Não é isso. O que eu não acho legal é ficar criando opiniões em cima. Teorias. Teorias. Capitalizando no imaginário da tragédia. Você falar, o avião está ali, é o avião modelo X, é o avião que está naquele lugar. Isso é um fato, né? Capitalizando no imaginário da tragédia. Agora, você constatar... Inteligência líquida. É, inteligência líquida. Agora, você constatar o que está ali, é notícia. E aí, de novo, não entra na minha linha editorial. Eu não dou notícias. Não sou um canal de notícias. Por isso que eu também não falo desse acontecimento em si. Mas já aconteceu até de eu não falar e pessoas acharem que eu sou alienado... Que eu sou alienado, não. Que eu faço parte do movimento conspiratório. Que eu sei de coisas que eu não posso falar. A viagem vai longe. Caralho. Então, eu só não falo e pronto. Existem movimentos conspiratórios que sabem coisas e não falam. E eu faço parte, né? Entendi, entendi. Então... Eu também. Eu minto que o avião, ele desce o narizinho para acompanhar a curvatura da Terra. Eu minto que isso aí não acontece. A Terra é plana, pô. Cara, é foda. Pior que esses dias aí eu estava vendo, saiu uma notícia de um avião antigo que os Estados Unidos usavam na época da guerra que ele conseguia sobrevoar quase saindo da atmosfera, tá ligado? Muito. E aí tinha imagens desse avião recentes que eles fizeram um voo de homenagem e tal. E aí dá para ver a Terra redondinha. Redondinha com céu preto. Ah, mas aí é... Como é que eles falam? É Fichai. Exatamente. É, aí ele fala Ah, é uma GoPro. Nem existia naquela época a GoPro. A melhor resposta... A melhor resposta foi o Marcos Pontes que deu uma vez quando a Globo até fez uma matéria sobre isso daí e aí perguntaram para o Marcos Pontes, né? Por que que você afirma que a Terra é redonda? Ele falou Porque eu vi. É a melhor resposta que um cientista, que um astronauta poderia dar, né? E o Marcos Pontes? O que vocês estão achando dele no governo? Vocês não querem lidar com essa coisa? É que eu queria saber se ele é um bom ministro, né? Ele dá ciência e ninguém fala mal dele. Ele estava chorando esses dias aí que não tinha verba, né? Isso eu achei bom ele falar. Sim. É, foi a única... A parte que ele apareceu, das outras vezes que ele apareceu, não foi muito... Positivo nesse sentido. Feliz, eu acho. Mas também é muito difícil você definir qualquer coisa desse governo. É, ele está tancando um peru gigantesco, né? Porque ser da ciência no governo Bolsonaro... Então, exato. Está sendo... Mas eu estava conversando com o Sacani, né? A gente participou do Ciência Sem Fim recentemente essa semana, inclusive vamos lá ver. E ele estava falando... E a gente entrou na discussão e falou, mano, é melhor que tem um cara sensato no governo Bolsonaro na área de ciência tancando... Imagina se ele coloca um cara terrivelmente evangélico em vez de um astronauta, entendeu? Então, eu acho que, por mais que... É claro que ele não vai conseguir fazer grandes coisas no governo Bolsonaro, mas ele ser um tampão que estaca a sangria de um possível retardado que seja postular, talvez seja uma boa. Quando foi montado o ministério, eu achei muito legal ele ter ido. Mas é impossível para eu julgar o que ele fez, porque não sabemos as forças que tem ou o campo de atuação dele. Entendeu? O que eu posso falar? Pô, ele é um cara legal para caramba. Agora, se ele não está conseguindo fazer ou se é, sei lá, ele não quer fazer, aí... É, realmente não dá para saber. E aí é muito difícil julgar assim. Eu conheci também... Mas faltou muita coisa. Ele é um cara muito legal. Eu entrevistei ele, é um cara sensacional. Mas eu entrevistei ele antes de ser ministro. Então, nesse período de governo também eu não estou... Também não... Tu ainda está no Flight Simulator ou agora tu já está voando também de verdade? A gente só não concluiu a treta, né? Ah, é? Vocês tiveram um jantar, vocês fizeram as pazes, namoraram um pouquinho? É, e está resolvido. Preciso voar no Petrel agora. Estamos voando no Petrel. Pilotando. Você nunca pilotou o avião dele? Dele, não. Eu não tinha habilitação. Você é ciumento com o avião? Não, não. Você deixa eu... Ah, tu não é ciumento. Eu sou ciumento com a porra do meu carro, cara. Tá bom, tá bom, tá bom, vai. Vocês descobriram. Só eu vou na esquerda. Ninguém usa a esquerda. Dá para pilotar dos dois lados? Sim, ele tem duplo comando. Então... Não, e aí a gente se resolveu e é engraçado que enquanto a galera estava xingando na nota, falando um monte de besteira lá, a gente no WhatsApp falando, e aí? A gente vai no Flow Segunda, né? É, pois é, cara. Aí eu falei assim, pô, tu quer mesmo alimentar essa treta aí? Porque a gente vai no Flow Segunda, a gente vai lavar roupa suja lá. Porque o que acontece? A nota dele é legal, mas o pessoal começa a levar para um lado, e eu não vejo muito o Instagram dele, eu não vejo os vídeos dele, porque não dá tempo, cara. E eu não vejo os dele também. Eu também não vejo vídeos de você. Antes eu vi o Flow, agora nem o Flow. Ah, tem mais o que fazer. E aí a galera, é o motoboy de treta, né? Ele faz o delivery da treta. Ele já veio com os prints, já tudo. E aí que eu fiquei sabendo do bagulho, né? E o WhatsApp vai direto para ele, porque a gente combinou. Pô, já que eu correu esse mal entendido dessa vez e deu merda, então eu falo o seguinte, não vamos deixar acontecer. Se tu quer falar alguma coisa mal de mim, então fala a verdade ali na hora. Então é para isso que a gente tem o WhatsApp. E aí a galera fica com indireta. Cara, indireta? Meu, eu não preciso dar indireta. Eu tenho contato. Daria uma direta, né? É uma direta, se você precisar. E para quê? Sim. Então é... É totalmente normal e esperado que pessoas que estão no ambiente da aviação comentem quando acontece um acidente, pô. Quem vai comentar, senão os caras que entendem sobre a parada? Vai o Zezinho do... Então, é isso, cara. Aí o cara fala, porque tem esse... Lembra esse grupinho aí da aviação que mete o pau em mim e blá blá blá. Aliás, ele é da aviação e deve meter o pau em mim também. Olha, eu recebo. Pô, o cara está lá falando na televisão, ó. O que eles querem? Que vá um cara que não saiba de nada e fale a mentira? Ou fale que nem tem vídeo de fake... Tem fake news aí, cara, que até portal gigantesco botou de um avião que vira e cai e dizendo que são os últimos momentos do avião da Marília Menor. Ah, eu recebi esse vídeo. Olha a escrotice de um imbecil que faz um negócio desse, espalha... E quem não entende acredita, né? Para ganhar uns cliques e ainda um portal não faz o cheque ali do negócio. Mas os portais, eu descobri recentemente que... Então, eu acho que é isso, cara. A gente tem que ir, se a gente tem oportunidade de ir no mainstream e falar, cara, não existe nenhuma voz... E ainda botaram um trecho de voz de caixa preta que é de um acidente antigo de 2006. É, infelizmente isso acontece. É, totalmente desnecessário. E aí o cara monta um negócio desse e aí, porra, então é melhor ter alguém da aviação falando assim, espera o Senipa, é a melhor coisa. Existe uma linha, uma linha, sobre tratar esses certos assuntos do que é ético e do que não é ético. Então, eu acho que tratar sobre esse assunto é ético. A pessoa que morreu é famosa. Então, é um acidente de avião. Ele é curioso, é interessante. As pessoas querem entender o que aconteceu porque elas têm medo de o que possa acontecer com elas e elas querem poder evitar isso. E eu acho susto saudável. E eu acho saudável pra caralho que tenham pessoas capacitadas, como vocês dois, comentando sobre essas paradas. Principalmente se vocês não vão só sensacionalizar na parada, entendeu? Exato. É, uma linha que eu sigo... Quase não saiu isso aí. Uma linha que eu sigo, que eu até já fiz em outros acidentes aéreos, a não falar do acidente aéreo em si, mas do que aquilo pode ensinar ou os mitos que tem em volta daquilo. Por exemplo, era um avião turbo-hélice, um King Air C90. Nossa, não vou mais voar num avião turbo-hélice. Pelo amor de Deus, esse teco-teco com hélice aí não entra de jeito nenhum. Mas, peraí. Então, eu faço um vídeo falando sobre o avião turbo-hélice. Por que o avião turbo-hélice é usado? Pra que serve um avião desse? Por que ele é seguro? Por que o King Air é um excelente avião? Então, eu vou mais pra esse caminho. Então, futuramente, eu posso fazer um vídeo dentro de um King Air C90 e mostrar o que é esse avião. não necessariamente falar daquele acidente em si, mas desmistificar o que acontece. Muita gente que vai fazer um voo com uma companhia aérea que tem um avião turbo-hélice, tem gente que desiste de entrar no avião porque vê a hélice do avião. Então, por que esses aviões existem? Então, tem que explicar uma série de coisas. Questão de consumo de combustível. Por que não é tudo jato? Porque não dá pra ser jato em determinados aeroportos, principalmente em pista de terra. Tem jato que pousa em pista de terra, mas é uma exceção à regra. O ultrajato é muito foda. Não, não é nem um ultrajato, mas é um jato específico praquilo, mas é diferente. Os jatos normais não são feitos pra pousar em pista de terra. Então, se um fazendeiro precisa de um avião pra se deslocar e ele tem muita pista de terra na região onde ele voa, ele precisa de um avião como esse King Air, porque o avião é a hélice mais preparado pra esse tipo de operação. Ele é um avião pra você voar rotas mais curtas do que um jato. Você vai gastar menos combustível do que um jato. Então, tem uma série de coisas que você ter um jato não vale a pena. Eu tenho um amigo que tem um turbo hélice, monomotor, e eu perguntei pra ele por que você não tem um jato que a empresa de aquisição é praticamente o mesmo? Ele falou por que o jato vai me dar mais custo de manutenção e eu não preciso de um jato? Porque pro que eu faço um avião turbo hélice funciona muito bem. Isso eu tô falando da aviação geral, aviação executiva. Agora, no caso de linha aérea, por que que se usa turbo hélice em algumas companhias aéreas? Pelo mesmo motivo. Existem aeroportos que não comportam a operação de um avião a jato. Existem rotas muito curtas que vai sair mais caro o molho que o peixe você usar um jato pra aquilo. Então, não existe um avião bom ou um avião ruim. Existe um avião pra cada determinado tipo de operação. Interessante. É chatão o cara, né? É isso. Inscreve aí nesse canal aqui que vos fala, dá o like aí nesse vídeo. Esqueci alguma coisa, já? Não, é isso aí. É isso. É isso.